SAI DA MINHA MOTO! SAI DA MINHA MOTO! QUADROZINHO! Nem fudendo! Moça, sai da minha moto! Moça, sai da minha moto! QUADROZINHO! Moça, sai da minha moto! QUADROZINHO! Moça, sai da minha moto! Eu vou te bater pra te ajudar no teu cu, drogapulta! Eu brancado, desgraçado! Moça, eu não roubei nada, moça! QUADROZINHO! Moça, sai da minha moto, por favor, moça! QUADROZINHO! Tô enfiando o dedo do teu cu, drogapulta! Moça, não fui eu, moça! Não fui eu, não fui eu, não fui eu! Caralho, que susto! Moça, não fui eu, moça! DESTE DESSA MOTO, SE VAGABUDO! Não vou descer, não, você vai bater! DESTE DESSA MOTO, SE VAGABUDO! Você que vai descer! Calma na minha casa, vagabudo! Não, você que vai descer dessa moto! Mano, que susto! PARA ESSA MOTO, VAGABUDO! Tá bom, tá bom, vou parar aí, vou parar! Aí, ó, vamos sair da moto, vamos! Aê!